Pai do Senhor, dever missionar a meus irmãos Bem-aventurado os que creem Que Jesus um dia vai voltar Pois sinais se comprem a cada dia É a Bíblia que nos mostra Jesus Cristo Cristo é a porta, meus irmãos Não há meio de se escapar Peste, terremoto, muita guerra, muita fome É o fim de Jesus Cristo maior A minha vida é só cantando O que eu devo mais fazer Se liberto estou com Cristo, eu estou Já não ando mais em treva Já brilhou pra mim a luz Confio só nesse nome Jesus A última esperança Pra esse mundo é o Senhor Eu já fui triste demais E agora tenho paz A paz em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai O inimigo o atrai Esse nome é iludido Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Aleluia! Glória a Deus!